E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui pra mais um vídeo do canal Morte Viral Gamer E dessa vez eu tô começando uma série nova aqui pro canal, cara Quer dizer, eu já tinha trago, né? Só que dessa vez a gente vai começar do zero, porque eu modifiquei algumas coisas E a gente vai gravar aqui, cara, com o parceiro novo do canal, o Suden Se apresenta aí, mano E aí galera, beleza, cara? Voltamos aqui, mano Vamos jogar um pouquinho de ar aqui, meu parceirinho Suden, cara, é isso aí, mano Então é nóis, cara, vamos lá, mano, vamos lá, cara É assim que tá daí, logo, vamos lá É nóis, mano, bora lá Vou deixar o canal dele aí na descrição pra quem quiser ir lá Passa lá, mano, o canal do cara é muito top Vamos ajudar o cara a chegar a 5 mil inscritos, né, velho Isso aí, mano, nossa, cara, vou chorar, cara Esse é meu sonho, mano, vamos lá, mano, vamos lá Bora lá, bora lá, velho Vai, cara, vamos jogar um pouquinho, vamos dar aquela formada maravilhosa Deixa eu ver quanto material que eu tô aqui Ó, eu tô com bastante palha já Eu já tô com mais de 200 palhas Tem 28 por carne, a gente não vai passar fome, então não joga fora É, tá suave E aqui a gente tirou fome, tá, pessoal? Porque vai atrapalhar muito a gameplay, então, né? Já sabe Ó, eu vou fazer guarda-volumes e saco de dormir pra gente Pra gente já ter onde nascer se a gente morrer Bele, eu tô pegando aqui Era uma boa a gente fazer uma roupa de pano, pelo menos, né, mano? Pra gente não queimar muito, sei lá Sim, eu aprendi um em grama já, velho Calma, 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 calma Calma, relaxa, relaxa, relaxa Calma aí, eu vou pegar aqui fibra, né, pra poder fazer roupa, né? É, pra fazer a roupinha Eu vou fazer meu machadinho, cara Tem que ficar de coro aí, eu tô com 26 Dá pra gente caçar mais, se precisar Não, tranquilo, cara Eu vou, só deixa eu pegar aqui Vou pegar um pouquinho de silixx pra fazer o machado, mano Beleza, beleza Eu não fiz o machado ainda Aliás, eu já tenho silixx, já dá pra eu fazer o machado pra eu não esqueci dessa Tô fazendo tudo, cara Aí faz o machado, a lança básica, né? É, vamos ir É, então, a lança é difícil eu usar, cara Eu nem uso lança quase Não sei porquê Eu sou acostumada a caçar de lança Se eu não tiver um arco e flecha Enquanto eu não tenho arco e flecha, eu sou acostumada a caçar de lança Ah, cara, eu saio só na porrada Você tem as skins também de dinossauro, tal? As skins do personagem? Tem ou não tem, tipo Tem Ah, então suave, cara Nossa, vamos fazer muita coisa, mano Eu vou ficar sem roupa aqui, peraí Vamos ver se eu faço um guarda-volumes Porque por mais que a gente evolua a nossa Por mais que a gente evolua o peso, vai guardar muita coisa pesada Então eu vou ver se eu consigo fazer um guarda-volumes já Uhum Peraí que eu tô equipando meu personagem, mano Aí, agora sim, mano Agora sim, olha lá, mano Agora eu quero ver, cara Quero ver me tombar desse jeito, mano Vou fazer o primeiro guarda-volumes pra gente guardar coisa, né? Vou até com chapéu de cowboy Beleza, mano Eu tô fazendo aqui já também Deixa eu pegar um pouquinho mais de fibra Eu nem peguei muito E vamos pensar, mano Que dino que a gente pode pegar Porque é bom pra gente começar É bom a gente pegar um dino E, tipo, seria legal se a gente pegasse um dino E fosse atrás de um lugar pra gente fazer uma base, cara Não ia ser Acho que ia ser mais da hora Vou fazer uma base logo aqui É uma boa A gente devia... Sabe o que eu costumo fazer no começo? É, então Deixa eu ver Eu domo mais ou menos uns 2 ou 3 dilos Pra ir, tipo, escoltando a gente pra algum lugar Pra gente ter alguma defesa, tá ligado? Sim, mano De boa, então, cara Deixa eu... De boa, né? Deixa eu aumentar um pouco mais o meu peso Eu já tô fazendo A gente vai domar É melhor domar de início Deixa eu ver A gente tem que domar com... Dá pra fazer shilling só, eu acho Ou a gente pode usar clava A clava dá torpor também Sim O problema da clava é que ela também dá dano, né? Ela dá um pouquinho mais de dano também É que se você... Ah, você aumentou o seu ataque? Ou não? Não, ainda não Porque se você, tipo, não aumenta o seu ataque Eu acho que até... Acho que até é válido, eu não sei Só se a gente for de shilling, mano Pega os dois... Cara, pega, tipo, em cima de um só de shilling Tem dois baús aqui, se precisar guardar as coisas É, eu tô farmando ainda Eu tô só aumentando meu peso Tô só no farm Farm maravilhoso Ainda eu acho que não precisa guardar nada Eu tô meio pesado, cara Eu vou guardar alguma coisa aqui É, eu também tô Eu tô aumentando o peso também É que tem um monte de fruta só É, metal não dá Frutinha a gente vai domar com herbívoro agora de começo? Acho que é melhor, né? Domar um herbívoro de início Eu preciso de couro, cara A gente vai usar o shilling Ou quer tentar na clava mesmo? Ó, cara Eu particularmente prefiro shilling Eu não sei você Ainda mais se a gente for domar o herbívoro Que eu tô pensando Mas aí vai ser de shilling mesmo? Porque aí eu preciso de couro, cara Eu tô sem couro Ah, é Bora passar, bora passar couro Bora Bora atrás de couro, então Eu também não tenho tanto couro assim, não Tenho vinte e pouco de couro Então vamos, vamos, vamos Se for a gente encontra algum bicho aí Preciso pegar um pouquinho de couro Pra fazer esse shilling maravilhoso aí Se passa a gente achar algum dino A gente já pega e já Já toma já também Deixa eu ver É, então Deixa eu ver se eu consigo fazer o de couro, né? Ou se eu consigo fazer o... É, já faz o shilling aí Porque a gente... É bom... Aí já dá pra conseguir fazer É, já fica com o shilling já Que aí a gente vai em cima de um já De um dino pelo menos É bastante pena Aí, vai pra esse lado Ver se você encontra algum bicho aí Tô caçando aqui Tem um piteiro lá na frente Piteirozinho lindo Tem um trike lá na frente também, mano Tem um triceratops ali É, você dá hora É, você tá meio arriscado Pegar o trike, né? É, então O bom dele é que... O bom sempre de início Eu acho que é pegar um herbívoro, né, mano? Pra gente farmar bastante narco berry Sim Pra gente fazer flecha de narcótico Que aí é mais fácil pra fazer flecha É, é mais facinho É, o trike não vai rolar não Trikezinho Trikezinho, trikezinho, trikezinho Tu não rola, mano Hoje... Hoje tu não rola não, mano Deixa eu ver que nível ele tá Filho da mãe, velho Nossa, você não sabe o que aconteceu O que que aconteceu? Aê, peguei Um comp não Um... Ouviraptor Vem aqui pegar o foro Tô indo, tô indo, tô indo Eu esqueci do negócio da distância, mano Eu tava ficando muito distância de você O negócio tava travando Eu falei, oita, nós É, é verdade, né? Esqueci desse detalhe também Quando você tá rosteando Ele fica... Ele fica com... Tem um negócio da distância Tá travando, você fica muito longe Não, ele tipo, ele não trava Ele tipo, não deixa você ir mais longe Porque tem o bagulho da distância mesmo Ele não permite Calma aí que eu tô chegando Calma aí que eu tô na velocidade da luz aqui Só que ainda tô meio pesado Aí, tô regando, mano Tô regando Eu tô arrastando ele aí Aí, só deixa ele aí, mano Já vou dar uma... Já vou dar uma... Peraí que minha estamina tá... Minha estamina tá muito boa Peraí Meu peso também tá maravilhoso E... Então Que dino a gente vai domar logo agora? Cara Tem que... A gente tem que ver Aquele trike, mano Eu acho que não ia ser tão difícil Eu e você junto, mano Pra domar um trike Depende do nível dele Não, nós dois não Já peguei bastante coro já, cara Eu sou meio... É mais por toque meu mesmo Que eu só domo dinossauro Quando eu já tenho a cela deles Mas... É uma boa a gente domar o trike logo agora Aí, cara É que falhou um pouco Falou um pouco o seu áudio, cara Não sei o que você falou, não, cara Eu tenho cela de parasauro É, eu também... Não, mas essa daqui Eu acho que não é cela Tipo, é... É cela? Ou é skin? Acho que é skin É, a de parasauro é cela Ah Ó, eu... Eu aprendi a fazer aqui, ó Sela de parasauro Já tem o arco Flecha E a boleadeira Boa A boleadeira dá pra gente usar Pra domar o trike, mano Que nível aquele trike tá, mano? Deixa eu dar uma olhada rapidão Sim, eu acho que dá pra aprender É, então Boleadeira dá pra aprender Tipo, de no médio Poxa, eu não consigo Pular das pedras Dá pra domar Tipo, dá pra aprender de no médio Aí a gente pode, tipo Prender o trike E sair na boleadeira Sai na boleadeira, oxê Sai no estilingue nele Deixa eu ver Só deixa eu ver o nível Mas você pegou o couro do... Peguei Peguei, peguei Peguei 60 60 de couro, mano Peguei bastante de couro Tô só pegando fibra Pra poder fazer minha roupa Se você quiser Eu te dou Eu te dou um pouco do meu couro, cara Um pouco do meu couro, oxê Um pouco do meu couro não, né, cara Eu te dou um pouco do couro Do bicho que eu peguei É, um pouco do meu couro Cadê o... Cadê o trike? Oxê, cadê? Ah, eu consegui fazer a roupa Fez? Mano, eu tô caçando o trike, velho Oi? Eu tô caçando o trike, mano Pra ver se a gente consegue Domar ele Meu Deus, velho Peraí, calma aí Deixa eu te ajudar, então, né É, então Pra gente ver se a gente consegue Domar esse trike, mano Eu quero ver qual o nível dele Se ele for no nível baixo, mano Acho que até dá pra gente domar É que ele tava nesse canto aqui, meu Aqui, ele tá aqui, ó Tá chegando aí? Deixa eu ver Pra senão daqui a pouco Ele vai dar coisa de distância Deixa eu ver que nível ele tá Nossa, ele tá no nível 2, velho Eu acho que dá, hein Acho que rola, hein Esse trike aqui, acho que rola Deixa eu ver aqui Meu Deus, cara Tô usando uma skin pra roupa Que muito whatafuck Esquizinha Que brisa é essa, maluco? Meu Deus do céu Calma aí, cara Nada a ver, velho Vai, cara Você tá pronto? Eu vou fazer Vamos tentar, mano Você tá com bastante munição de pedra ou não? Pior que eu não sei Calma aí Deixa eu trocar essa Eu já fiz a boleadeira Eu já fiz a boleadeira Eu já fiz a lança pela 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 estilingue, né Tô com 24 pedra Ah, mano Pega mais, pega mais Porque pedra não dá tanto torpor E a gente só tem isso Eu peguei 60 pedras 60, 70 pedras Tem bastante É só usar o machado Em uma rocha aí Que você Forma bastante Deixa eu aumentar mais o meu Peso Que a gente vai O negócio vai ficar louco agora, hein O negócio vai ficar doido Se você não conseguir andar muito aí É porque eu tô muito longe É, você tá ficando Pera aí Tá dando restrição Aí, vamos lá Vamos lá Vamos lá, cara Só vem Só vem que o negócio aqui tá bom Eu tô com a boleadeira Eu tô esperando você chegar aqui Você acha que quanta pedra é o suficiente? Eu tô com 101 pedras, velho Se não der pra domar ele O negócio Dá Dá de boa Dá de boa Como a gente vai prender Como a gente vai prender ele E a gente vai tá de 2 E o trike é lento, mano Então é suave Vai dar pra Vai dar pra fazer uma brincadeira Dá pra fazer uma brincadeira boa É, tem o boost só Dá pra desviar Agora ele tá pra fugir do boost Sim Ainda mais se a gente for pegar ele em mata fechada Dá pra gente prender ele em árvores É, então Não, é suave, cara Se você chegar aqui Eu tô com a boleadeira já na mão Eu ataco nele Já se já fica preparado Já Ah, beleza Tem duas pedras aí Tá carregada já a minha Do arco flash Mas fruta a gente pega em qualquer lugar também, tá Fruta não pesa tanto também Sim, sim Ah, tem uma Tem uma carbonemis, mano Só que a carbonemis eu acho que Tipo, não vai dar tanta diferença Se a gente domar ela É, eu consigo fazer a cela dela Eu consigo prender o engrama da cela dela Não é, mas eu acho que não vai Tipo, dar tanta diferença É, então É, então Ó, é o trike que tá aqui, mano Eu vou tacar a boleadeira nele Já fica preparado aí, mano Calma aí, calma aí Onde você tá, onde você tá Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Estou aqui Aqui Tá vendo meu Minha Meu nome? Não Não tá, cara Eu tô aqui, cara Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui Na sua esquerda Na sua esquerda Na sua esquerda Ó o trikezinho aqui maravilhoso Ah, tô vendo Aí, aí Fica preparado já, cara Vou tacar a boleadeira, hein Nossa, é vermelhão, cara É, vou tacar a boleadeira Tá preparado aí, já? Você prepara Ó lá, a boleadeira, hein Acertei, acertei Tá preso, tá preso Nossa, ele não ficou preso Tá preso não Nossa, cara Eu vou morrer Meu Deus Vai, cara Só se... Vai, só manda Só manda Fica atirando Tira, tira, tira Calma, ele tá perto de mim Só não morre Cadê ele? Vai atirando Ele tá nível 2 Esse daí Ele deita rápido Nossa, aí é bom Eu tomei dano de queda Aí, calma Aí, já tá Aí, tá resolvendo Ele tá fugindo Vamos, vamos Ele tá fugindo Onde você tá? Vamos, vamos Ele tá fugindo Boa Já era, já era, já era Já era É nosso É nosso É nosso Aí, beleza Aí, caraca O outro Nossa, ele tava já morrendo Não, é, não Pera aí O outro O outro vai me seguir, cara Tenta domar esse daí, mano Eu vou fugir daqui O outro tá me seguindo Tenta domar esse daí, mano Beleza Eu tô botando as frutinhas pra ele Beleza, cara Senão eu vou morrer, mano Meu Deus do céu Aí, beleza Ele tá conseguindo Fugindo aqui, mano Tô fugindo, meu Deus Tá me seguindo ainda? Tá me seguindo Ué, não dá pra domar ele? Como assim? Por que que não dá pra domar? Sei lá Não tá aquela barrinha De domar embaixo Será que foi porque Eu derrubei ele, mano? Ou será que foi você que derrubou? Não, passa a mim É, vem ver aqui Se dá pra você domar Acho que dá, mano Eu tô com medo do trike Tem um trike me seguindo, mano Meu Deus Acho que dá pra eu domar, hein Pera aí Deixa eu distrair ele Eu vou atrair nele Ah, não Você tá domesticando já, cara Tá domesticando É, eu acho que Caraca, achei a tapejara, véi Achou? Mano, achei a tapejara Ela saiu voando Nossa, véi Mas tá domesticando, cara Esse trike Ele tá domesticando Caraca, achei a tapejara, véi Deixa eu ver aqui Tá domesticando? Beleza Tá Eu acho que tem alguma restrição, mano A gente precisa ver isso daí Mas ele tá domesticando Ele tá em 54 É que eu acho que eu derrubei E você, tipo, colocou a carne A fruta pra ele comer, né? Pra ele levantar Só que Sim, acho que é isso Só que tem que ver, mano Eu acho que, tipo Não sei se Eu acho que eu consigo Liberar esse dino Pra você usar também Tipo, deixar ele público Deixa ele levantar Pra gente ver Deve ter uma opção nele, meu É, então É só, tipo A gente participar Da mesma tribo Se não me engano É, então Tem essa também É que tem que ver, cara Eu não lembro Esse negócio de tribo Como é que faz Mas eu acho que Eu acho que eu tô vendo A tapejara, véi Cadê? A tapejara precisa de boleadeira É, eu tô Ela tá ali em cima Meio que presa numa pedra Me segue, me segue Peraí, peraí Cadê tu? Aqui Ó, o trike já domou já O trike domou já Calmei, calmei, calmei Eu não sei se você tá vendo A tapejara ali em cima Presa numa pedra Lá longe Calmei, calmei Calmei que o trike Tá preso aqui Sai daí, trike Sai daí, mano Ela tá bem pra lá Vem a tapejara O trike tá preso, véi Mas vai na tapejara Não, peraí Não vai na tapejara, não Calma Tô com medo de matar o trike Sem querer Eu vou tentar pegar a boleadeira Tentar fazer uma boleadeira Aí, véi Consigo fazer a boleadeira Aê Nossa, o trike tá quase morrendo, mano Meu Deus Não, morre não, trike Come, come curtinha Come, come curtinha Peraí que eu tô indo Ah, não Ela saiu de lá A tapejara Que droga A tapejara de início é É o nosso Calma aí Deixa eu esperar ela pousar Vou esperar ela pousar Belei, belei Ah, ela me viu, mano Que droga Eu vou seguir ela Calma aí Que tu caçou uma tapejara Pra gente aqui Vai indo aí, vai indo aí Eu tô só seguindo você, cara Cadê a tapejara? Eu não sei onde ela Ela voou pra depois das Tipo, ela voou pra depois dessas pedras aqui Cuidado pra não aparecer raptor aí Se aparecer raptor... Sim, aqui tem raptor Eu tenho que tomar cuidado com isso É Tô com a boleadeira na mão Se ele aparecer eu já derrubo ele pra gente Vai indo, vai indo Vai indo, vai indo É, lá na frente é logo a Redwood Espero que ela não tenha ido pra lá Espero que ela tenha ficado Tipo, por perto Mas se não já era É que tapejara de início, mano Tapejara é difícil, velho O ruim dela é que ela demora Pra domar, mano Pra domesticar ela demora bastante Sim E pra gente conseguir a cela dela Pra voar nela logo A gente não vai conseguir logo a cela dela Tô te chamando aqui, ó Cadê? Me recruta aí Como é que eu aceito? Convidou pra entrar na tribo morte Eu aceitei? Não Como é que eu aceito? Não sei Pô, cara Segure pra convidar pra tribo Pera aí Subir Ah, não Pera aí Aceitar convite Pera aí Fica parado Fica parado Aê Aceitei Aê, beleza Dá pra você usar? Dá pra você usar? Deixa eu ver Agora eu consigo montar Aê, boa Tá escrito aqui pra mim Põe uma cela pra montar Agora GG Agora sim, cara Agora sim, mano Agora sim, mano Agora sim Vamos fazer a celinha dele, cara Aí, mano Acho que de primeiro episódio Foi um bom começo A gente conseguiu farmar muito A gente conseguiu domar O primeiro dinossauro Pra farmar, né, velho Deu Nossa, deu fazer muita coisa, cara Já deu Mano, já começamos com um dino top, velho Trikezinho, mano Sim, um terceiro atop stop Já era, cara Então, pessoal Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se esse vídeo der Bastante visualização, cara A gente vai fazer uma série De Ark bem top Eu e o Eu e o E o Suden, é Eu e o Suden A gente vai gravar Os vídeos de Ark aqui Ele grava muito vídeo de Ark Pro canal dele, cara Ele já zerou a The Island Então Esses vídeos aqui, no caso Vão estar vindo pro meu canal Mas, cara Passa lá no canal dele Vamos ajudar ele a chegar A 5 mil inscritos O canal dele é muito bom Vou deixar o link aí Na descrição Mas é isso Fui, falou E tchau, pessoal Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau E tchau, tchau E tchau, tchau